Star Wars O Último Comando 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 o Omnestral manipulando e o George Sabaoth também optando e ele acaba se afastando porque o objetivo principal do George Sabaoth é tomar todos os Jedis para ele, ele quer controlar os Jedis e com os Jedis controlar a galáxia e obviamente com tudo que foi dito e tudo isso vai fechando as chaves, fechando as chaves, fechando as chaves e até culminar numa luta final com o Grão Omnestral da Nova República e os Jedis com o Sabaoth e saber o que acontece e aí concluir a saga, a trilogia Tron bom, é isso aí esse aqui foi o último comando, espero que tenham gostado qualquer dúvida, crítica ou sugestão pode escrever aqui embaixo que eu exponho todos vocês, não deixem de se inscrever no canal e até o próximo vídeo até o próximo livro, a gente tem mais, valeu